Bom, agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de esporte, porque Tijucas teve rodada do campeonato da Série A e da Série B. Teve a volta do Campeonato Municipal também de São João Batista, depois daquela polêmica toda. Mas quem vai falar sobre isso é o Elson Lopes, que está lá no estúdio do Bate-Papo Esportivo, porque hoje também tem programa. Bom dia, Elson. Tudo bem? Bom dia, Júnior. Bom dia, você, internauta, que acompanha aí o primeiro clique. É isso aí, Júnior. Nem mesmo a chuva, a intensa chuva que caiu durante o final de semana, conseguiu impedir aí que a rodada acontecesse. A rodada do futebol amador, Campeonato Municipal de Tijucas, São João Batista. Bom, Elson, calma, calma. Antes de falar de resultado, vamos falar da chuva que caiu, né? Porque a chuva foi intensa durante todo o final de semana, mas não atrapalhou a rodada, né? É, Júnior. Verdadeiramente foi isso que aconteceu. Chuva intensa, muita chuva. Sábado choveu o dia todo. Domingo também, alguns pontos, os gramados, estavam alagados. Mas a rodada aconteceu mesmo assim, com dificuldade de algum jogador chegando atrasado em alguma bola, podendo machucar outros jogadores. Teve expulsões, né? Mas a rodada mesmo assim, diante dessa chuva toda que caiu, a rodada aconteceu. Bom, nós vamos falar no programa Bate-Papo Esportivo de hoje, que tem muitas novidades, já que o atacante Valber parece que fez mais gols, né, Elson? Ele vai pedir música no programa de hoje ou não? É isso aí, o atacante Valber é convidado hoje, vai estar com a gente aqui no programa Bate-Papo Esportivo, que vai lá às 12h30. Ele marcou mais um gol na rodada de ontem, indo para cinco gols, é o artilheiro isolado do campeonato e vai pedir música sim, porque marcou quatro gols na rodada do final de semana passada. Nossa, para a gente encerrar a participação no primeiro clique de hoje, vamos falar de São João Batista. O campeonato voltou ao normal, né? Sim, Júnior. Depois da polêmica toda, depois do campeonato ter sido interrompido por um intervalo de tempo aí, houve o julgamento dos jogadores que estavam envolvidos na confusão com o árbitro, na briga com o árbitro e os jogadores foram punidos com suspensões aí, com penas que somaram oito anos de suspensão e após, então, esse julgamento, o campeonato teve rodada também nesse final de semana chuvoso. Beleza, Elson. Obrigado pela sua participação. Ok, Júnior. Muito obrigado. Eu que agradeço aí. E você, internauta, acompanha a gente às 12h30, bate-papo esportivo aqui pra você.